Nós estamos mostrando uma parte das adjacências do Termas Tauá de Araxá Minas Gerais e aqui do outro lado vocês veem que o Rodolfo que que é isso aqui Rodolfo não tem floresta não tem nada Isso aí é o progresso, isso aí chama empresa CBMM, exportação, extração de neóbio Queremos, aí, água verde, verde Hulk A principal empresa que exporta, que extrai neóbio é a daqui de Araxá, CBMM Companhia brasileira de minério e isso né Está aí a diferença, contraste entre duas áreas, uma preservada e outra dilapidada É, exatamente Depenada Literalmente É isso aí, e os seus parentes tinham uma fazenda em quilo, para que rumo? Para lá Para lá? Para lá do morro Para lá do morro com certeza E ela foi comprada porque ela tinha muito neóbio embaixo É, estamos aqui nas adjacências do Termas Hotel de Araxá com a ajuda aqui do Rodolfo Com a companhia do seu filho Do Lipe Do Luke E do San Henrique Braulio Calvoso Silva, direto de Araxá Para Blitz da UNBTV E aí aqui, aqui, aqui